especiais e vem se destacando com o trabalho, veja só. Já são 30 anos nessas terras se chamando Santa Cruz. Adquirida em 1992, desde 2008 a Josiane é quem administra a fazenda em Paraguaçu, no sul de Minas. A localização é estratégica. A gente pode ver do alto que está às margens da rodovia MGC 491. Foi um desafio para mim, primeiro como mulher, depois eu vim de uma formação que não tinha a ver com café, mas a minha formação também em administração de empresa me ajudou muito a gerir os negócios a partir daí. Então nós começamos fazendo os primeiros investimentos em maquinários, na estrutura da fazenda para o processamento do café, na gestão de pessoas também, qualificação e até chegar nesse caminho que a gente está hoje, já está hoje inserido há bastante tempo, que é o mercado de cafés especiais. São 240 hectares de café em produção. Só que em apenas 5% das lavouras, a colheita é feita manual, como nesse talhão que a gente está, dos pés mais novos. E o pessoal, inclusive, está trabalhando nesse momento. Falando em pessoal, logo a gente lembra de gestão de pessoas. Toda a estrutura necessária é oferecida aqui na fazenda. E, aliás, essa é uma das principais responsabilidades do produtor de café. A Maíls, há um tempo, saiu para trabalhar em outra propriedade, mas decidiu voltar. Para mim, até hoje, que eu consegui me aposentar, que eu estou aqui já há muitos anos, desde que a fazenda virou Santa Cruz, eu estou aqui, para mim, eu não tenho nem palavras. O quanto é gratificante para mim. Entre idas e vindas, eu já fui para outras e voltar hoje, nessas alturas do campeonato, né? Então, para mim, só tem que agradecer e eu me sinto privilegiada por isso. Responsabilidade. Com a estrutura de trabalho e, claro, com a bebida que vai na xícara do consumidor. Há 12 anos, conseguiram certificações para rodar um plano socioambiental em quase 100% da fazenda. 40% da área é de reserva. É um processo para a gente conseguir trazer a fazenda para um nível de certificação. É um processo lento, né? Que envolve muita demanda da gente como profissional para qualificar as pessoas, né? Para entender todos os protocolos, né? E são divididos em quatro escopos, né? Que é o ambiental, o social, o agronômico e a gestão, né? Que a gente chama hoje de governança. Então, todos esses escopos foram divididos entre equipe, né? Todo mundo colaborou para que a gente chegasse hoje no nível que a gente está, né? Já uma fazenda certificada, né? Que tem um nível de rastreadibilidade de todos os lotes que nós produzimos, né? E é implantado, né? Todos esses controles, né? Muita preocupação com a questão social, né? Com a questão ambiental que eu te falei, que é o nosso... É o maior processo nosso hoje envolvendo a produção do café. Tem muito esse foco em produção sustentável, né? E um café com uma agricultura realmente regenerativa, que funcione e traz bons frutos, que vocês podem ver aqui no nosso terreiro hoje aí. No ano de 2015, foi inaugurada a sala de prova de café especial. A produtora aprendeu a técnica após concluir um curso do Senar. Se aprimorou e tornou-se key grader pela BSA. Com isso, montaram uma exportadora, que após o término de safra, entrega os grãos para os Estados Unidos, Europa e Ásia. É muito legal, assim. É apaixonante depois que você entra no café, né? A gente fala que cada ano é uma nova história, né? É uma cultura que traz muitos resultados na xícara, né? Na hora da prova, na hora da degustação, você consegue descobrir nuances e sabores diferentes em cada lote do café. Nós estamos inseridos numa região que a gente considera um semi-cerrado, né? Onde que a gente faz um trabalho na condução, conforme eu te falei, dessa agricultura regenerativa, para melhorar a questão da qualidade do café, da produtividade. A gente acredita que esse tratamento com o solo, uso de produtos orgânicos, né? De produtos biológicos na condução da lavoura, interfere muito na qualidade do café. E depois também o processamento de pós-colheita. Todo o cuidado do pós-colheita, né? Na tratativa, separação dos lotes, processamento também na via úmida, né? Faz com que o café se torne mais especial, né? É um trabalho de prova, depois que acontece de cada lote, para identificar os melhores lotes da fazenda. Música